E a gente já fez shows juntos, vamos fazer em breve uma turnê, uma conjunto de shows Guilherme Arantes e Helena Pinheiro, que tem tudo a ver, ela toca piano assim maravilhosamente e tem uma voz privilegiada e ela gravou o Você em Mime, então é uma alegria muito grande, ficou lindo mesmo, vale a pena conferir. A CIDADE NO BRASIL Morrendo de vontade de te ver Lembrando tanta coisa que ficou e nada ocupa o seu lugar O que o passe só faz aumentar Você em Mime Sei que agora posso compreender o quanto foi Realidade e canto entre nós dois Em tantas vidas que eu vivi Meu desejo é ter você aqui Pra sempre e fim Foi você Que me deu a luz Que eu não enxergar Pra mais Pra mais Em você Em você O mundo só eu Querendo Querendo que eu Querendo que eu De olhar De olhar pra trás Bem Bem Que o destino Que o destino Que o destino me podia preparar Uma surpresa Uma surpresa Uma surpresa em sua vida Que o destino Que o destino Que o destino Que o destino De olhar Que o destino Que o destino Que o destino Que o destino De olhar pra trás Foi você Se me der a luz Que eu me enxergar Pra mais E sem você O mundo sorriu Que eu me enxergar Fazem de se ser Te olhar pra trás E sem Viver, vira, vira Vê-lhe, vê-lhe, vê-lhe Não há uma hora, não há Vê-lhe, vê-lhe Vê-lhe, vê-lhe Vê-lhe Tô morrendo de vontade de te ver Lembrando tanta coisa que ficou Terminando o teu lugar O tempo passa e só faz aumentar Você no mundo Sei que agora posso compreender O quanto foi realidade Um encanto entre nós dois Em tantas vidas que eu vivi Meu desejo é ter você aqui Pra sempre, enfim Foi você que me deu a luz Que eu não enxergava mais Em você o mundo sorriu Querendo viver Fazendo esquecer De olhar pra trás Em que o destino Me podia preparar A uma surpresa em sua vinda de uma vez Você em mim Você em mim Que eu não enxergava mais Meu desejo é ter você aqui Pra sempre, enfim Amém.